A temporada não veio, passou de ser e passou de pelo. Você ligou, Juarez? Você ligou aí, Juarez? Na macro? E aí, Juninho? Juninho de patinha, meu brother. É assim, filho. É o impacto. Mas ele vai ver, meu irmão. Ele vai ver, meu irmão. Ele vai ver, meu irmão. Eu sei que eu tô com o barato, você vê que eu tô com o barato. Aí eu tenho que ficar com o barato, você tá com o barato. Ele tá com o barato, seu bolor. Tá mexendo, eu tô com o barato. Eu tô com o barato.